E a Polícia Civil em Ponte Nova indiciou um homem suspeito de esfaquear o próprio cunhado de 39 anos. O crime aconteceu no dia 10 de março, no bairro 1º de maio. A tentativa de homicídio ocorreu depois de uma discussão. De acordo com o delegado, a vítima foi agredida no braço e na barriga e encontrada em uma praça sangrando. O SAMU fez o resgate e levou a vítima para o hospital, onde ela passou por cirurgia. De acordo com o delegado responsável, o caso foi constatado como tentativa de homicídio, já que a intenção do suspeito era atingir o pescoço da vítima, que é um ponto vital. Vamos ouvir. A gente constatou que, na verdade, tratava-se de um homicídio tentado, em que o investigado, o cunhado, depois de ter uma discussão com a vítima que o visitava, desferiu golpes de faca direcionados à região do pescoço. Primeiramente, um golpe desferido pelas costas, o que já demonstra um dolo diferenciado. E, posteriormente, um golpe desdirecionado ao pescoço. E a vítima, para não ser acertada no pescoço, teve que deixar o braço ser atingido. E, mesmo assim, depois de atingir a vítima nesses locais, nas costas e no braço, o autor ainda desferiu um golpe contra o abdômen da vítima. Todos esses golpes reiterados, além dos locais que foram visados pela vítima, indicam o dolo de matar e não só de lesionar. Mais que isso, havia um contexto em que esse investigado, o cunhado, já havia falado que iria matar a vítima. Então, isso veio aos autos, após colheita de testemunhos, oitiva de parentes de primeiro grau, não é a pessoa que ouviu dizer. E, no fim, concluir, então, que se tratava de um homicídio tentado, em razão do local visado pelos golpes e do contexto do desejo anterior de matar a vítima. E o indivíduo foi indiciado por homicídio tentado. Vale ressaltar que houve intervenção de terceiros que tomaram a faca do investigado e é só por isso que ele parou de desferir golpes contra a vítima.